Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos indispensáveis. Hoje vou-vos falar, tipo, montes de produtos indispensáveis. Neste caso, nem é propriamente produtos indispensáveis. São, tipo, se eu tivesse que ficar sem nada na minha rotina, quais é que eram os primeiros produtos que eu ia imediatamente recomprar? Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, obviamente, se eu tivesse que ir para o meio na deserta, ou se eu tivesse que ficar sem os meus produtos todos de beleza, e tivesse que recomprar tudo de novo, obviamente eu ia recomprar muitas das coisas que eu tenho. Primeira coisa certinha que eu iria comprar era o Wild. Pá, you guys, eu não posso ficar a cheirar mal, não vá. Desde que eu descobri isto que eu recuso-me a cheirar mal. E eu já me recusava antes, mas eu vivia um bocado em negação, e agora já não, portanto, é assim. Wild é a primeira coisa que eu recomprava logo na minha rotina de beleza geral. Então vou mostrar as cases, só para vos dizer que a minha case favorita foi esta retro. No entanto, também gosto muito das clássicas, a rosa e a lavanda. Quem já ouviu falar aqui do Wild no canal já sabe que é um desodorizante natural. Todo o packaging dos refills é reciclável, as cases são de alumínio, e obviamente é natural, não tem álcool, não tem alumínio, e funciona acima de tudo e tem cheiros maravilhosos. Eu gosto que eles começaram por fazer cheiros de edição limitada de onde a onde, e começaram a correr tão bem que agora há cheiros de edição limitada praticamente todos os meses, que acabam por ser praticamente os meus favoritos, quase sempre. Dos permanentes, obviamente o meu favorito é o Coconut and Vanilla, que eu já falei aqui em 50 mil vezes no canal, é de coco e baunilha. Também gosto muito do Jasmine e Mandarina. E agora, para o mês de Março, há um novo, portanto, o de popcorn do mês passado também é muito bom, mas o deste mês é curiosamente perfeito. É o Thunderstorm, que é tipo... eu não sei se a gente para o português, isto é quase tempestado. A verdade é que cheira a primavera. A descrição deste cheiro é fresco, lima-limão, âmbar e almíscar e madeira. Na verdade eu sinto mais o âmbar e o limão e a lima, mas não é propriamente frutado. Não sei, é interessante. Em termos de desodorizantes, sem álcool e sem alumínio, que eu já rodei todos do mercado e literalmente o único que funciona para mim, e que eu não deito cheiro é Wild. Portanto, este seria logo o primeiro produto que eu recompraria. Tenho também código com a Wild, como sempre. O código é, acho que Wild Rita, agora, para 20% de desconto em todo o site. O código vai mudando, por isso é que eu também tento dizer aqui nos vídeos e pôr na descrição, porque agora passou a Wild Rita em vez de Rita 2023, de qualquer das formas, eu desconto. É exatamente o mesmo. Eu acho que os primeiros produtos de corpo que eu iria comprar seriam, sem dúvida, eu ainda pensei de tipo gel de banho, mas a verdade é que eu não sou extremamente fiel a gel de banho, no entanto, eu sou muito fiel a cremes de corpo da Soap & Glory, e provavelmente um dos primeiros produtos de corpo que eu iria comprar seria uma das manteigas corporais da Soap & Glory, tanto da Smoothie Star, esta por acaso não é uma no dry, não é a que eu mais gosto, mas estão a ver, eu no geral gosto muito das manteigas corporais da Soap & Glory. Acho que entre a Smoothie Star e a Righteous Butter, seria uma das primeiras que eu compraria, sem dúvida, se ficasse sem nada na minha rotina. E já que estamos na onda de Soap & Glory, eu também compraria, sem dúvida, imediatamente o Hand Food, o creme hidratante de mãos do Soap & Glory, que é esplêndido. Para além de hidratar super bem as mãos, é em conta e tem um cheiro maravilhoso. Tem exatamente o mesmo cheiro que a Righteous Butter, portanto, se quisessem até combinar o creme de corpo com o creme de mãos, seria o Righteous Butter com o Hand Food. Mais recentemente, falei também de um creme de mãos que gosto muito, que já estou quase a acabar com ele, embora seja novo, que poderia entrar aqui em termos de, ou comprava um ou comprava o outro. Portanto, eu compraria o Hand Food ou compraria este da Garnier Hand Super Food, de 48 horas de reparação de cocô e ceramidas. Isto é especificamente para mãos extra secas, ambos com cheiros maravilhosos. Este é mais um cheiro floral frutado, e este é mais um cheiro a, não sei, diria manteigas de carreté, cacao, etc. Ambos espetaculares, hidratam intensamente as mãos e acho que também seria logo daqueles produtos que eu compraria um ou outro imediatamente. Eu logo a seguir iria logo comprar um perfume, para complementar tudo isto. Vocês sabem que eu sou grande apaixonada por perfumes e acho que, eu tenho muitos que adoro e vocês sabem que eu já falei de N perfumes aqui, mas acho que neste momento, ou desde há um ano para cá, o primeiro perfume que eu iria logo imediatamente comprar seria Mais ou Mais Gela Matcha Meditation. Isto é o meu cheiro. Se eu tivesse que ficar sem nenhum dos meus perfumes e tivesse que ter só um, ou se tivesse que recomprar só um, seria esta a minha escolha. É um cheiro fresco, cheira assim meio a chá, e ao mesmo tempo meio amadeirado, mas uma madeira mais seca, não propriamente uma madeira quente. Também tem qualquer coisa de doce, é um cheiro muito único. Se gostarem de coisas assim levezinhas e frescas, e zen, porque isto é um cheiro mesmo zen, é perfeito. É o meu cheiro favorito de todo o sempre, e seria, sem dúvida, o primeiro que eu recompraria. Falando de cheiros, eu sei que isto é um bocado superfluo, no entanto, é superfluo e não é, porque eu se tivesse que ficasse sem nada, eu iria certamente comprar para a minha casinha. Para onde é que fosse? Se eu tivesse numa cabana, numa ilha, a menos que fosse perigoso e eu pudesse incendiar a cabana, eu iria comprar uma vela, ok? Isso seria obviamente Bath & Body Works. Mas, especificamente, não seria esta Pumpkin Donut Shop. Eu acho que a que eu recomprei mais vezes foi a Watermelon Lemonade, mas, só porque esta não enjoa nunca, e estas mais doces, eu adoro, principalmente no inverno e no outono, mas no verão, por exemplo, pode ser um bocado enjoativo. Quer dizer, eu vou dizer isto, eu compraria qualquer uma delas. A verdade é esta, é tipo, isto é bem bom. São mais cheiros de inverno. A que eu acho que compraria em qualquer momento da minha vida, em qualquer estação, seria a Watermelon Lemonade. Certamente, a primeira vela que eu recompraria seria Bath & Body Works. Já sabem que a Nano Notine não são velas baratas, mas são as velas para se ter. Passando para cabelo, estamos aqui a ser muito minimalistas de o que é que seriam as primeiras coisas. Compraríamos. E vocês sabem que eu tenho toda uma panóplia de produtos que acho que indispensáveis para o cabelo. Aliás, eu fiz o vídeo de 10 produtos indispensáveis de beleza no geral, fiz 10 produtos indispensáveis de maquilhagem e posso fazer 10 produtos indispensáveis só de cabelo. Aí é muito específico só de cabelo quais são os meus must-haves. Se quiserem que eu faça esse tipo de vídeos, digam-me abaixo nos comentários que eu posso fazer de cabelo específico. No entanto, eu trouxe apenas 3 que seriam obrigatórios de recomprar de imediato para funcionar. Primeiro, uma boa escova de cabelo, porque eu tenho muito cabelo e ele embaraça imenso e eu sem escova, vocês não imaginam como é que eu acordo. Vocês não imaginam como é que eu acordo e também não vos vou mostrar, porque não é bonito. E a única escova que eu sinto que me penteia o cabelo sem eu querer chorar de dor, porque eu faço muitos nós, Wet Brush. Já tive a Tangle Teaser, que também é boa, mas a Wet Brush é de longe melhor. Para além de escovar melhor o cabelo comprido, ajuda a desfazer os nós mais facilmente e não magoa no cabelo. A Tangle Teaser, como as cerdas são um bocadinho mais rígidas, eu sinto que magoa um bocadinho mais o cabelo. A minha Wet Brush está partida e, portanto, assim que ela deixar de dar para funcionar, eu vou comprar outra de seguida. Já é a minha segunda Wet Brush e, desde que descobri, nunca mais tive o tipo de escova. Isto penteia super bem o cabelo, comprido, curto, frágil, não frágil, como grosso, não grosso, é a melhor escova de tudo sempre. Qualquer uma delas. Tem, tipo, mil designs, mas qualquer Wet Brush destas, assim, grandalhonas, espetacular. E ainda em cabelo. Se eu tivesse que optar, obviamente, seria, tipo, o único shampoo que eu usaria seria este. Eu teria que ter. Obviamente que eu, se calhar, também precisaria de algum medicinador, etc. Mas eu sou fiel, não sou fiel a nenhum específico. Ou seja, gosto de vários e vou saltitando entre vários produtos, tipo condicionadores ou máscaras, etc. Há muitas vezes que eu até só uso máscara em vez de usar o condicionador. E, portanto, eu não pus isso aqui, que já ia estar a complicar tanto a minha vida como a vossa. Portanto, simplifiquei. Um shampoo para lavar e um shampoo seco, porque vocês já sabem que eu não vivo sem shampoo seco. Primeiros que eu recompraria seriam estes. Blonde Absoluta Kerastase. Vocês veem que eu tenho este gigante. Isto é para aí o meu terceiro ou quarto. Comprei o de meio litro, porque, efetivamente, eu não vivo sem isto e já vai quase a meio. É dos melhores shampoos para iluminar e hidratar um cabelo com luzes claro, moreno, com luzes ou loiro. Espetacular. Para além de limpar o meu cabelo, ilumina e deixa hidratado e brilhante. Gosto muito. E, em termos de shampoo seco, se eu pudesse comprar qualquer shampoo seco, seria este. Ok? Sem dúvida que é. O que eu mais gosto em termos de efeito no meu cabelo é o que me dura mais tempo. Isto deixa o aspecto do cabelo efetivamente limpo. Parece que vocês lavaram o cabelo e dura não só no dia em que vocês meteram, mas como dura nos dias seguintes. É quase... é mesmo como uma lavagem. Não o lavaram, efetivamente, mas não é só naquele momento em que vocês meteram que ficou um bocadinho melhor. Vai ficar, mesmo nos próximos tempos em que tiverem o shampoo seco no cabelo, vai ficar um bocadinho melhor. Fica não só no dia em que aplicam, como nos dias seguintes e é isso que eu gosto. Portanto, em termos de shampoo seco, este é o que eu mais confio porque sei que me vai solucionar e não remediar. E é o melhor que eu utilizo até hoje e seria logo o primeiro que eu compraria. Ok? Antes de passarmos para a maquilhagem, que é literalmente o último segmento, tenho também 4 produtos de skincare para falar que eu iria recomprar logo. Acho que a maior parte é óbvia, excepto este último. Este último vai ser uma surpresa para vocês, mais ou menos. Então, primeiros que seriam óbvios. Acido hialurónico da Inkey List. É o meu acido hialurónico favorito. Agora tenho este grande, que é 3 vezes maior. Normalmente são aqueles pequeninos de 30 ml que eu já falei aqui em uma live-los no canal. E agora, pelos vistos, eles fizeram este 100 ml que é para me durar uma eternidade. E eu estou contentíssima, porque a acido hialurónico é sempre necessário. Dia, noite, pele seca, pele mista, pele oleosa, pele nova, pele jovem, pele mais madura, o que for. A acido hialurónico é um must have e seria logo o primeiro produto de skincare que eu iria comprar para a minha pele. Estes de Inkey List são os meus favoritos, sem dúvida. Ainda em skincare, eu acho que iria logo comprar o protetor celular e seria o Unseen Sunscreen da Supergoop. É o meu protetor celular favorito de sempre. É completamente transparente, funciona bem com maquilhagem por cima ou sem maquilhagem. Não deixa wet cast, a textura é maravilhosa, SPF 30, há resistente, há prova d'água. Não deixa com aspecto oleoso, nem sensação oleosa. É mesmo, parece que não aplicaram nada. E é isso que eu gosto efetivamente num, portanto, o celular. É aplicá-lo e não sentir que eu apliquei, nem que me pesa, nem compromete o que é que seja que eu aplico a seguir, seja de maquilhagem ou não maquilhagem. Adoro. Ok, agora vocês vão ficar chocados de eu não pôr nem um cleanser, nem um creme. O que é que eu tenho aqui? É assim, isto porquê? Porque eu adoro vários cremes e eu tive quase para falar aqui do creme da Ioni. Aquele centelha de gel, mas eu não o tenho de momento. E a verdade é que eu já não o compro há um tempo. E isto são produtos que eu tenho sempre, sempre na minha panóplia. São produtos que se acabam, eu já tenho que ter um à espera. E por isso é que eu não trouxe esse para aqui. Cleansers, ideais, aspas, aspas. Eu tenho os meus favoritos, mas eu estou sempre para saltitar de um em outro. E não era esse o objetivo deste vídeo. Este vídeo era para ter os produtos que eu não saltito. Quero sempre, sempre, sempre na minha coleção. Portanto, não pus nem cleanser, nem pus creme de dia, nem de noite, nem nada. Pus um bálsamo de lábios e pus um utensílio de skincare. Este eu acho que vocês não esperavam. Este acho que é óbvio. Lá na Sleep Sleeping Mask já é o meu favorito aos anos. Tanto para mim como para as minhas clientes, eu utilizo sempre lá na Sleep Sleeping Mask. Eu tenho vários bálsamos de lábios que vocês sabem que eu amo profundamente. E vou efetivamente saltir tanto, mas se há um que eu não posso ficar sem, é este. Este, quando estiver quase a acabar, eu vou ter que comprar outro logo. Este aqui, eu não esperei que desse cá parar este vídeo, mas veio, porque a verdade é que eu agora estou sem pilha. Eu não tenho muitas pilhas em casa, portanto, eu tenho que comprar pilha. E eu estou a bater mal. Literalmente, eu preciso de pilhas para funcionar com isto, porque eu já sinto a minha pele completamente diferente. Eu não achei que ia ficar refém de um utensílio destes, mas estou refém de um utensílio destes. E acho que agora que estou sem pilha e quero ir comprar pilha, se ele se estragasse, eu iria comprá-lo. Isto basicamente é falando dos meus favoritos já. De um lado é para limpar o rosto com o cleanser, de manhã à noite, e do outro lado fazem com uma vibração específica. E isto tem várias vibrações específicas. Podem fazer uma massagem para estimular a absorção dos botes, cremes, serums, o que for, produtos de skincare. E ajuda não só as fórmulas a penetrarem melhor na pele, como ajuda a limpar melhor também a pele com estas que vêm aqui. A verdade é que eu senti uma diferença tão grande na minha pele, que neste momento eu não vejo se isto compraria de imediato se ficasse sem eu. Portanto, olha, eu sei que vocês não estavam à espera deste. Nem eu estava, mas quando eu estava a olhar para os meus produtos e a pensar, o que é que não pode determinar na minha coleção, o que é que eu ia comprar imediatamente, o que é que não me podem roubar, que eu vou comprar logo a seguir, seriam estes. E este vai acabar. Eu tento até ser muito minimalista na maquilhagem. Porquê? Porque eu tenho mais do que skincare e produtos de cabelo e produtos de corpo, eu tenho muita maquilhagem. No entanto, lá está, eu tentei olhar objetivamente e pensar, se me roubassem tudo, quais eram os primeiros produtos que eu iria comprar? E seriam estes. Então, iria, obviamente, comprar logo uma Double Wear da Estée Lauder. É, para mim, a base, não é a minha base favorita em termos de aspecto, mas é a base que eu mais uso, tanto em mim como em clientes, e é a base em que eu mais confio. Ou seja, seja qual for a situação, seja uma situação de extremo frio, extremo calor, não poder haver transferência, longa duração ou curta duração, eu confio nesta base. Eu sei que há outras bases que eu gosto mais do aspecto, mas esta eu posso usar em qualquer situação que não me vai deixar mal. Portanto, seria a primeira que eu iria recomprar. Portanto, olhem. Double Wear é um clássico, eu acho que, lá está, há muita gente que pode não adorar o efeito ou o acabamento dela, e eu compreendo, porque não é a base mais natural em termos de efeito. Mas, pá, se vocês estão bem com esta base, e se ela dura em vocês, não há nada igual. Seria logo a primeira. Ok, antes de passarmos para os lábios, tenho produtos de olhos. E aqui é assim, quem me conhece, vocês sabem que eu não vivo sem o primer da Nars. Certo? Eu acho que Nars está na hora de vocês me patrocinarem, porque para aí há 8 anos que eu falo, sem parar, deste primer de paláperas. E eu já testei aqui primers de pálpebras de tudo o que é marcas e mais algumas. E eu sou fiel a este primer. Seria o primeiro e único, na verdade, se vocês me dissessem agora, livra todos os dois primers de paláperas e fica só com um. Na boa. Agora, vocês podem refutar e dizer, Rita, se não tens paleta de sombras, para que acaso o primer? Claro, é discutível, mas se eu tivesse que escolher um, seria este. E depois, para finalizar em produtos de olhos, obviamente eu compraria imediatamente um destes lápis de olhos da Chanel. São os lápis que eu tenho mais quantidade em termos de lápis de olhos. Tenho várias marcas que eu adoro, mas estes são para mim imbatíveis. São os retratas estilo... E outra, por que estão a ver a quantidade que eu tenho, eu não tenho esta quantidade em mais nenhuma marca. São os melhores. Têm várias cores, vários acabamentos, desde matte metalizados com purpurinas. São retratas, super cremosos, muito pigmentados. Vocês batem no chão, eles estão cremosos durante um ou dois minutos e depois fixam-se, ficam à prova de água. Com primer de paláperas, champagne de paláperas, com água, com a luzidade, com o que quer que seja. Cores maravilhosas, têm variedade, duração, versáteis. Acabamentos diferentes são os melhores. Também já não é novidade que eu ficaria apenas com a Lash Fit da Urban Decay. Se estaria um bocado limitada em termos de só poderia usar... Ou só poderia ter umas pestanas gigantes, porque esta máscara pestana usa umas pestanas muito volumosas e super dramáticas e nunca suaves. E há, mas eu preferia isso do que estar com uma muita suave para sempre. E a verdade é que a duração da Lash Fit é imbatível. Tenho eu a luzidade na minha palpa, para ou não? Por fim, para terminar este vídeo, porque já está com muitos produtos e muita coisa, mas portanto isso é minimalista, ok? Portanto, respeitem as minhas escolhas. Acabemos com produtos de lábios, que eu vou ajudar 10 segundos, agora enquanto falo. Vão aos comentários escrever o que é que acham que seriam os meus produtos de lábios que eu iria comprar imediatamente. Logo, tipo, assim que me roubassem tudo e eu tivesse que ir comprar, o que é que eu iria comprar? Digam abaixo nos comentários, porque eu acho que me seguem... Se me seguem aqui há algum tempo, vocês vão adivinhar facilmente quais é que seriam os batons ou os produtos de lábios que eu compraria logo. Estão a escreveram? Estão a esperar? Estão a escreveram? Ok, então é assim. Eu estava na dúvida entre um acabamento e outro, portanto eu vou dar-vos os dois, porque eles na verdade são tipo a mesma família, porque são ambos super stay. Então, ou eu iria comprar imediatamente vinilinks ou iria imediatamente comprar super stay matinks. Eu tenho boias destes por algum motivo e vocês vão dizer, mas tens muito mais batons da MAC. Tenho. Mas é por uma questão de cores, acabamentos, variedades. A verdade é que em termos de confiança, estes são os meus favoritos, tanto os vinis como os mates. Eu ponho estes batons uma vez, eu não os retoco nunca mais, sejam quaisquer, quaisquer das fórmulas. Estes têm obviamente um acabamento mais vinil e estes são completamente mates há um momento na minha vida e no meu dia-a-dia para qualquer um deles. Portanto, eu provavelmente compraria pelo menos um de cada, mas seriam logo os primeiros que eu iria comprar, porque estes lá está, eu confio em qualquer ocasião. Não transferem, não desvenecem, não ficam feios, não vão para os dentes, nada. São perfeitos, duram o dia todo e são baratos. E não quer dizer que eu não gosto mais nada, mas seriam, sem dúvida, os primeiros que eu compraria e viveria feliz ou com uns ou com outros. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. Obviamente isto é tipo uma situação extrema do género, ficaste sem nada, o que é que compravas? Mas acho que este vídeo é divertido. Eu vi um vídeo parecido no canal da Sof, não era exatamente isto, mas era um vídeo parecido do género e eu pensei, bora fazer algo parecido porque eu acho isto de giro. E assim é que se vê quais é que são os top, top, top produtos de cada pessoa. Obviamente, quero saber aí mais nos comentários. Se vocês ficassem sem nada na vossa coleção, se fossem saltados, o que fosse caso extremo, quais é que seriam logo os primeiros produtos que comprariam cada segmento? Ou seja, quando seria o primeiro produto de cor, comprariam o primeiro produto de cabelo e o primeiro produto de skincare e maquilhagem. Portanto, pelo menos 4 produtos, digam-me abaixo nos comentários. Quero muito saber e espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. Até ao próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.